E hoje eu vou fazer um tour pra vocês aqui no Hotel Marulhos Bougues, e lá na frente, depois que faz aquela turvinha, é um centrinho de coco de galinha Mais uma piscina Vamos entrar aqui no piscano pra vocês verem o que é E aqui a vista da nossa varanda Que vista linda, olha Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Já quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo Pra poder acompanhar mais vídeos com a gente E hoje eu vou fazer um tour pra vocês aqui no Hotel Marulhos Que é um hotel e flat E é onde que a gente está hospedado nessa viagem de Porto de Galinhas Vou mostrar pra vocês como que é aqui a parte da praia O complexo de piscinas, aonde que fica o restaurante e tudo mais Então vamos lá pra vocês conhecerem, vamos ver como que é E esse hotel é aquele famoso Pé na Areia E eu vou mostrar pra vocês agora como que é a chegada aqui na praia Que é a praia de Muro Alto O maior ponto alto pra mim aqui são as piscininhas que são formadas pela Baixa da Maré Então dá pra você curtir, pra quem tem criança, que é o meu caso Então a gente consegue aproveitar bem mais Então a chegada aqui, vou mostrar pra vocês como que é Chegando aqui na praia tem uma guaritinha, onde fica o segurança E aí tem esse deckzinho aqui E agora a maré tá começando a subir Então tem ainda as piscininhas naturais Mas a onda já tá um pouquinho mais forte Ali é o Porto de Suape, que é bem pertinho O pessoal faz caminhada aqui na faixa de areia E aqui é o acesso, né, dos buggies E lá na frente, depois que faz aquela curvinha, é o centrinho de Porto de Galinhas Então tem as cadeirinhas do hotel, que eles disponibilizam E o melhor de tudo são as piscininhas aqui, né, pra poder ficar, aproveitar E aqui tem também esses bangalôs maiores Que tem uma piscina privativa Então você consegue ficar aqui e ter a sua própria piscina E é bem bonito, olha Além do que, né, a frente do hotel é bem bonita E tem um balancinho aqui, né, pra tirar foto Bem legal, bem instagramável Pra galera da criação de conteúdo, né E pra deixar aquele registro também bonito É legal tirar uma foto ali E aí saindo aqui da frente do hotel A gente chega numa parte bem famosa desse hotel Que é bem bonito Que é a piscina com a parte de vidro na frente É uma piscina de bordo infinita E aí você dá pra tirar várias fotos legais Tem uma princesa Que é a minha princesa Já lá Aproveitando Vem cá pra vocês verem Aí, ó, é bem pertinho Tô chegando aqui E ó quem que tá aqui curtindo já, ó O Bruno e Beatriz Tá bom aí? Tá bom aí? Eu já vou, ó Que legal a piscina Dá pra ver certinho a parte de baixo E ela não é muito funda Ela é bem rasinha A Bia, que é pequenininha, dá pé ali, ó Agora dentro da piscina Ela é a piscina mais chamadinha que tem aqui Ai, tem um degrau Tá ficando foda Vou continuar a tour pra vocês E essa aqui é a piscininha rasinha Dá pra ver pelo tamanho da Bia Né, Bia? A cereia A cabeça, filha Uxi E esse hotel é o que tem mais pedido Piscinas que a gente já foi até hoje São muitas, 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 muitas Aqui atrás de mim Vou mostrar pra vocês Tem já uma Aqui tem uma outra Que é bem rasinha Para as crianças E eu vou deixar uma foto Pra vocês aqui do lado Aqui assim, ó Como que é a visão aérea Aqui do hotel Tem muita piscina Nossa, não tem o que falar Quem gosta, né Consegue aproveitar bastante E esse aqui é o restaurante Onde é servido o café da manhã Almoço e jantar E tem uma cocózinha aqui na frente A nossa hospedagem aqui Não tem o café, o almoço e o jantar incluso Mas você pode comprar aqui na hora Pagar qualquer uma das opções E aí também é legal, né Se você não quiser sair pra poder comer Ou se tiver incluso na hospedagem Esse que é o restaurante que é usado E andando aqui depois do restaurante O que que a gente tem Mais uma piscina E essa daqui Ela começa bem rasinha E ali na parte onde é azul claro Ela tem 1,20m Todas as piscinas A maior profundidade é 1,20m Acho que por questão de segurança, né Mas essa daqui é muito bonita O nosso apartamentinho O nosso flat é bem aqui E aqui sempre tá vazio Pelo menos esses dias que a gente tava E é bem bonita a piscina E o nosso apartamentinho é ali Tem uma vista linda aqui da piscininha E esse aqui é o caminho Aonde vai pro nosso flat E também dá acesso à recepção E ao espaço kids E tudo tão cuidadinho Tão bonito Nossa, muito gostoso Passar as férias aqui Descansar um pouco Ar puro Muito verde Muitos coqueiros E eu vou mostrar ali pra vocês Como que é um pouquinho O espaço kids E aonde que é a recepção E aqui é a chegada do kids club Que ele fica bem pertinho Da chegada Da entrada do resort Do hotel Que é bem aqui E aí fazendo um giro Pra vocês Essa daqui é a recepção Aonde que eu vou mostrar pra vocês já já Vamos entrar aqui no kids club Pra vocês verem Como que é Chegando aqui Tem umas mesinhas E aí tá tudo decorado Bonitinho Tá vazio agora Tem quadra De tênis Tem um campo Pra jogar um foot Quem gosta Aí aqui nessa salinha É pros bebezinhos Tem um tatame Tem umas pecinhas Pra poder brincar E aí pra quem gosta Tem uma siluca Tem também Um Como que chama isso aqui, gente? A Bia tava chamando de totó Mas fugiu o nome Tem outro nome também Tem uma cama elástica Bem grandona Mas tá fechada Acho que por conta da chuva E aí tem aquela parte ali Pras crianças Com escorregador A Bia já brincou um pouco aí Vocês vão assistir nos outros vídeos Aqui do canal E tem uma outra parte ali Que eu acho que é um Futebol Que tem uma mesa Não sei como que usa isso E aqui Temos também Um Ping pong A gente já brincou bastante aqui E aqui tem uma partezinha Pra as crianças Pintarem Brincar Com uma televisãozinha Então esse aqui É a área das crianças Dos adultos também Que tem atividades Pros adultos Tem os recreadores Que ficam aqui Mas acho que agora É porque tá vazio Não tem ninguém E vamos A recepção Que é onde a gente chega E essa aqui É a chegada Da recepção Que é bem bonito Bem gordinho Gente, eu tô impressionada Com a quantidade de verde Que tem aqui Essa aqui é a recepção E aí aqui também tem Uma loja de conveniência Se você quiser comprar Alguma coisinha Tem aqui Tem umas bebidinhas Tem sorvetinho Tem salgadinho Tem várias coisas Pra poder comprar Tá fechadinho De que é por conta Do ar-condicionado E tem também Uma cadeirinha De massagem E aqui no Marulhos Ele tem várias opções Eu achei um hotel Uma opção bem legal Você pode ficar Ou hospedado Na parte do hotel Que aí você pode fechar Com café da manhã Almoço Jantar Você escolhe E dessa vez A gente ficou hospedado No flat Que é um apartamento Que tem um proprietário E você aluga Eu fiz a reserva Pelo booking Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Pra vocês No vídeo Na descrição E aí se vocês Se interessarem Vocês podem pegar ele Que é o que a gente Ficou hospedado Mesmo E aí depois Eu vou mostrar pra vocês Num tourzinho Bem rapidinho De como que ele é E como que a gente Chegou e viu Como que tava Não tem a opção De roupa de cama Essas coisas Então a gente trouxe Lençol Fronhas Mas as toalhas São fornecidas Aqui por eles Então E aí não tinha Refeições inclusas Então a gente Optou Um dia A gente tomou Café da manhã Lá Outro dia A gente saiu A gente jantou Aqui também No próprio hotel No complexo Naquele restaurante Que eu vou ter pra vocês Agora há pouco Então dá pra fazer Várias opções E o custo É um pouco melhor Então também é legal Pra vocês saberem Como que é E aqui São vários blocos Dos apartamentos Dos flats Do hotel Então cada região São vários blocos O nosso é o D De dado Mas aqui tem uma parte Que aí tem vista Pra piscina O nosso também Tem vista pra piscina Que é esse bloco aqui Mas pra lá Tem outro bloco E aí cada um É destinado A uma parte Uns que são A hospedagem E outros Que são os flats Então Aí quando você vier Se você ficar No que a gente ficou É esse aqui E se não For a parte do hotel Tem as outras partes Ele é enorme aqui São acho que Bloco do A Ao G Ao J Alguma coisa assim Então tem muitos blocos E agora um tour Pelo nosso Flat Que é o 307 Da torre B Então Vamos lá Vamos acelerar as luzes Começando aqui Logo na entrada Tem um fogão Com microondas E um armário Então uma mini cozinha Aí aqui É a porta De entrada Deixa eu fechar Aqui Não vai bater Então a porta de entrada E vamos lá A nossa vista Aqui é da sala Que tem uma televisão Tem um fofinho Sofá cama E aqui A vista Da nossa Varanda Que vista linda Olha Piscina E a praia Aqui ó Tem mesinha Tudo E tem um varalzinho Aí aqui Voltando É Eles fizeram Como se fosse um quartinho Que é o outro Sofá cama Com um armarinho A gente aproveitou Colocou as malas Aqui em cima E aí então Você tem uma opção Aqui né Pra um casal Aí aqui O quarto Ele tem dois colchões Mais pelo menos tinha aqui Hoje né E aí uma cama De casal Pro casal né Tamanho Queen E um armário E aí temos O banheirinho Olá E aí aqui Um box Ele é bem espaçoso Gente E aí Pia Espelhinho Tudo Nota Dez E esse é o flat Que a gente ficou Aqui no Marulhos A gente gostou muito A nossa estadia Foi ótima A gente não teve Nenhum problema Tudo que a gente precisou A administradora Resolveu Então Nossa estadia Foi muito boa Aqui E espero voltar Mais vezes Então Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui No canal Indica esse vídeo Pra todos os seus amigos Que tem vontade De conhecer aqui O Marulhos Que é um hotel Pra família Muito Muito bom E vale muito a pena Então Um grande beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau